Música Olá a todos, o meu nome é Rodrigo Batista e eu sou abono do grupamento de escolas Vila Nova de Serveira. Já chega de estudar. Hoje nós vamos conversar sobre o que nós fazemos nos tempos livres. Bora lá! Música Eu participei no concurso de luta e atriz aí na área de português. Eu fui basicamente apanhada de surpresa. Eu ia estudar para a biblioteca e a dona Isabel, que é a auxiliar do lá, disse-me que havia um teste online que se podia fazer. Então eu concorri a esse teste que era basicamente sobre perguntas da casa da música, de vida de estudo que eu fiz. Acho que foi uma experiência muito incrível. Foi uma coisa interativa para nós e foram fáceis as perguntas. Eu gosto muito da minha escola porque tenho vários clubes. Tenho uma coisa muito boa que varia de idade para idade. Podem ir até o 12º ano e gosto muito dos clubes. Nos meus tempos livres eu gosto de jogar basquete, jogar cirumba, estudar, ler livros. Agora, vamos ver como é que os meus amigos passam os seus tempos livres na escola. Música Olá, eu chamo-me Mariana, ando no setembro e os meus tempos livres gosto de dançar. Eu ouvi falar sobre um clube porque uma amiga minha já andava desde o 5º ano e eu decidi entrar porque eu vi que era divertido e que mexia-se muito. E eu andei neste clube porque achei que dançar faz nós nos aliviar, aliviarmos a cabeça das matérias e das ânguas. No clube nós dançamos várias músicas conhecidas, modernas, e algumas nós podemos escolher. E é divertido porque assim podemos dançar numa zona de conforto por causa da música. O clube de dispensadores da minha escola reúne alunos de várias idades. Vamos descobrir como é que está a correr esta experiência. Música Todos os anos no início do ano andamos uma folha com os clubes e o que me chamou logo a atenção foi o clube de dispensadores. Pois eu sempre gostei desta coisa de falar sobre a sociedade, os nossos problemas, então pensei que seria o clube ideal para mim. No nosso clube temos membros de diferentes idades, desde o 5º ano até ao 11º. E isso ajuda assim muitas vezes, nós estamos encravados numa ideia e eles, parecendo que não têm mais imaginação, criatividade, dão assim umas ideias que, mesmo não sejam muito ao tema, dão-nos assim um clique e nós conseguimos chegar à coisa. E eles mesmo têm as suas próprias ideias, pensam um bocadinho diferente, por isso acho que é sempre positivo ter diferentes idades no meu clube. No clube dos dispensadores pensámos sobre o que aconteceu na escola, ou uma notícia que a professora nos mostra, ou uma história. E depois tentámos falar sobre a lição de moral. Eu gostei muito daquele artigo de uma revista que era começar pela sobremesa, que nós falávamos se começava-se pela sobremesa ou o que é que se começava na refeição. O pensamento sobre o artigo é que a sobremesa é sempre muito melhor do que bem antes, só que é muito melhor comer primeiro o prato principal e depois a sobremesa. Os pensamentos que costumamos ter no clube são sobre problemas da cidade, nomeadamente a desigualdade entre géneros, que é um tema que estamos a bater num projeto que é o Parlamento Jovem. O ano passado falámos sobre medidas que podíamos implementar na Constituição, há alguns anos atrás sobre racismo, xenofobia e discriminação, entre outros temas. Apesar de serem temas sérios, nós achamos que nós jovens também temos a nossa opinião e que devemos mostrar aos adultos que nós sabemos do que estamos a falar. O Clube dos Dispensadores é um clube no qual participo desde o meu oitavo ano, ou seja, este ano é o terceiro ano que eu participo nesse mesmo clube. É extremamente espetacular a atividade de refletir sobre o que nos envolve, de pensar mais além daquilo que nos plantam como sendo definitivo. Essa atividade filosófica de estar na vida, a atitude participativa, de termos realmente um papel na sociedade, acho que é fundamental. E o Clube dos Dispensadores faz com que eu e muitos colegas meus tenham essa posição na vida e acho que é de todo benéfica para o nosso país, para a evolução que nós tanto queremos. No agrupamento de escolas temos um conjunto de docentes que têm pensado várias vezes o que é que temos que oferecer para os alunos. O que é que os alunos necessitam neste século XXI para se formar como cidadãos plenos e completos, para além do currículo. Dentro da nossa pequena autonomia, achámos por bem criar um conjunto de clubes e atividades e projetos para, de forma integral, o aluno, de forma voluntariosa também, ele possa crescer, quer como cidadão, quer como um artista, quer como um praticante de qualquer desporto ou arte que ele quer, de certa forma, por gosto, ou porque viu na televisão, ou porque sempre gostou, praticar e dinamizar essas competências. Olá, sou o Valdemar Dandas, do 7º C, e nos meus tempos livres gosto de participar no Clube de Robótica. Gosto do Clube de Robótica, pois desde muito criança gosto de mexer com tecnologia, com Legos, essas coisas, gosto de montar coisas. Nos meus anos passados já montei um trator, uma garra e um robô que parecia um aspirador. Gostaria de apresentar-vos este robô. É um robô tipo Lego MindStore, dos mais evoluídos que atualmente foram inventados. Aqui está o bloco onde nós programamos para saber o que ele pode fazer. Atualmente, estes extras é para girar aqui. Aqui temos um sensor de movimento. Demoramos pouquinho tempo, duas ou três aulas. Isto é muito rápido de montar. Basta ter as instruções projetadas e alguém que saiba mexer com os Legos na mão e é pouquinho tempo que se faz. No futuro, é muito difícil onde eu quero chegar, mas vou tentar ir trabalhar para a Lego na Dinamarca. É um sonho que tenho desde muito criança. Já devem ter percebido que os nossos sempre fluidos podem ser mais divertidos se vocês passarem dos clubes que a escola tem. O meu clube é o CAME. No CAME fazemos várias atividades relacionadas com matemática, como, por exemplo, atividades no Excel sobre os números primos, sólidos geométricos com desenhos, curiosidades numéricas, entre outras atividades. Hoje estivemos a descobrir a altura de um Lampião a partir de uma proporção. Gosto de matemática porque acho que é uma disciplina não muito fácil e eu gosto de desafios. Gosto destas atividades porque conseguimos conciliar o ar livre com a matemática de uma forma divertida. Já ouviram falar de artes marciais? Hoje vamos poder ver e aprender alguns truques. Olá, eu sou Carlos, aluno do sétimo ano e nos meus tempos livres vou praticar artes marciais. Entrei no clube há dois anos, quando entrei para esta escola, o clube de artes marciais, entrei para o clube porque gosto, mas os encontrei e para ocupar o tempo livre, porque não gosto de estar a aborrecer-me na escola. Artes marciais são uma espécie de luta que nos ajuda a desenvolver capacidades para nos defendermos na rua, onde seja preciso. Nas artes marciais também nos aprendemos a concentrar e a ajudar ao nosso estudo autónomo. É estranho uma menina participar neste tipo de atividades, mas isso não impede nada. Podemos ser o que queremos, não temos que ser afetadas pelos outros. Eles optaram, desde a opção deles, eles optaram por praticar uma arte marcial chinesa que é o Kung Fu e uma japonesa que é o Judo. Pronto, muitas vezes fazemos uma nossa arte marcial que é a mistura. Fazemos Judo e Kung Fu no combate, misturamos tudo com as regras das duas artes marciais. As artes marciais na escola começaram, primeiro, por Carlos Lice Minha, porque sou praticante, e por outro lado porque os miúdos cada vez mais estão mais indisciplinados, têm menos metodologia de trabalho e aqui nas artes marciais é uma das coisas que nós fomentamos. É um desenvolvimento mais integral, não só académico, mas mais humano, no sentido dos miúdos ficarem muito mais capacitados para serem mais solidários, mais autossuficientes, mais autoconfiantes e muitas vezes têm um método de trabalho que os outros miúdos não têm. Aumenta a minha autodefesa, a minha confiança, relaxa-me. Artes marciais não servem só para defesa, mas também para relaxarmos, pensarmos melhor, conseguirmos estudar, ter mais atenção nas aulas e no fundo é uma coisa que pode ser precisa para o futuro ou mesmo na atualidade. Às vezes, quando os meninos se portam mal, até podemos lutar com eles. Às vezes também costumo ganhar. Eu aconselho este tipo de esporte a toda a gente porque ajuda as pessoas a defender isso, de qualquer tipo de agressão. É muito bom, descontraio e não me custa nada. Gosto nas colágenas de clubes, pois é uma maneira, em vez de estar em casa, a jogar, a ouvir televisão, estou a conviver e a fazer coisas que gosto na escola. Eu acho que é bom ter estes clubes porque, por exemplo, há pessoas que só podem ir embora a horas mais tarde, porque os pais não se podem ir buscar. E há clubes para todos os gostos. Na escola, nós temos muitas aulas e muitas horas de trabalho e mais vale estarmos nos clubes para relaxar do que estar sempre, sempre, sempre a ter aulas. O Grupamento de Escolas de Vila Nova de Cervera, o grupamento ao qual pertenço, é, sem dúvida alguma, a minha segunda, até diria, inclusive, a minha primeira casa. É um local onde me sinto muito bem, principalmente na escola de Vila Nova de Cervera, mas sinto-me identificado com todo o pessoal que pertence ao Grupamento de Escolas. Escolas, sem dúvida alguma, é constituída pelos alunos, é constituída pelos professores, é constituída por pessoas que formam uma grande rede de amizade que é importante levarmos para o futuro. Este nosso agrupamento de escolas também é reconhecido por ter a participação de ex-alunos, ou seja, pessoas que passaram por aqui, deixam o seu depoimento e ao longo do percurso dos novos alunos, eles recebem sempre aquele suporte dos ex-externos. Existe uma grande ligação entre quem passou e quem passa. E eu acho que isto é, sem dúvida alguma, a definição de família, a definição de um verdadeiro agrupamento de escolas. Espero que tenham gostado muito da minha escola. Não percam o próximo episódio do Atracia 3Di, porque vai ser muito divertido. Bye! Tchau! 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 Tchau!